Boa tarde a todos, cumprimento os meus colegas vereadores, quero cumprimentar também o senhor no qual cumprimento os demais servidores da casa, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir a ele para nos conduzir e nos dar sabedoria desse momento que nós possamos ter uma reunião produtiva e quero convidar a todos para proferir a nação do Pai Nosso. Pai Nosso Senhor, santo que gás seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja a fita a Vossa vontade, assina a terra como o céu, o pão nosso de cada dia nos dá noite, Pedroai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem o pedido, e não nos deixeis cair de litação, mas livrar-nos do mal. Amém. Chamada nominal dos vereadores. Siderlei, nome de Sena. Presente. Clodiniel, Zágrios Fernandes. Presente. Douglas, Messias, Venda. Presente. Eduardo César Moreira. Presente. Delito Sousa Nunes. Presente. Juana Conceição Dias. Presente. Lúcio Gomes Vieira. Presente. Márcio Daniel Moraes. Presente. Marlene Moreira Beleira. Presente. Mauro Gaspar Boeira. Presente. Valdir Isto Silva. Presente. Vanderlei Carneiro Fernandes. Vicente Andrade Silva. Presente. O vereador Vanderlei está ausente, foi justificada a ausência do vereador. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2018. do dia 5 de novembro de 2018. Leitura da Arca da Sessão Anterior. A Arca da 62ª Sessão Oordinária da Câmara Municipal de Diário da Antiga e do Estátio de Minas Gerais, situada na Praça Doutor Afonso Fabinho, 64º Centro, sob a presidência da senhora vereadora Lourdes Gomes Vieira, realizada às 17h30 horas do dia 29 de outubro de 2018. A senhora presidente que inventou a todos, foi feita a oração do Pai Nosso. Abre o contínuo, o senhor secretário fez a chamada nominal, estando presentes os seguintes vereadores, Cidreio Nunes Sena, Claudinei Alcá Cruz Fernandes, Douglas Messias Gândaro, Eduardo César Moreira, Elidio Souza Nunes, Juvenal da Conceição Dias, Lourdes Gomes Vieira, Márcio Daniel Moraes, Martim Moreira Pereira, Mauro Gaspar Moendos, Valdir Bispo Silva, Banderlei Carneiro Fernandes, Vicente Andrade Silva. Foi linda a árvore da 61ª Sessão Ordinária que foi discutida, aprovada e assinada sem alteração. A senhora presidente cumprimentou o senhor prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais que estavam presentes na sessão. O vereador Eduardo César Moreira parabenizou a senhora presidente pelo excelente trabalho de reforma no plenário. Foram lindas e registradas as seguintes correspondências convites para a cerimônia de casamento das filhas do vereador Cidreio Nunes Sena, Núbia e Neilane, a realização dia 17 de novembro de 2018, às 17h, em Sete Lagunas, Minas Gerais. Convite da União das Igrejas Evangelicas de Itaparandiba para a terceira caminhada pela paz e cruzada evangelística a realização dia 15 de novembro, a partir das 16h, com saída do trevo do Zé Cliente, rumo à Praça dos Agricultores. A senhora presidente anunciou que, conforme o requerimento deferido da sessão ordinária de 22 de 10 de 2018, irá proceder com a eleição da mesa diretora e não haverá apresentação de proposição nem votação de matérias. O senhor secretário procedeu com a leitura do requerimento, eleição e artigo 13, seus parágrafos, do regimento interno. A senhora presidente fez a leitura do registro de candidaturas protocoladas na presente data e deferida sendo, para presidente, os vereadores, Marlene Moreira Pereira, Vanderlei Carneiro Fernandes e Elidio Souza Nunes. Para vice-presidente, Lúcio Gomes Vieira, Mauro Gaspar Coelhos. Para secretário, Claudinei Alves da Cruz Fernandes. O vereador Eduardo César Moreira, como líder da bancada do PSTP, orientou os vereadores da referida bancada a votarem na candidatura do vereador Vanderlei Carneiro Fernandes. A senhora presidente anunciou o início da votação para os três cargos da mesa diretora de acordo com os artigos 10, 11, 12, 13, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º e artigo 14, parágrafo 1º do regimento interno e de acordo com o artigo 163, inciso 1 do regimento interno, o voto será aberto e nominal. Realizada a votação, obter o seguinte resultado. Para presidente Elidio Souza Nunes, 8 votos, Vanderlei Carneiro Fernandes, 4 votos, Martem Moreira Pereira, 1 voto. Para vice-presidente, neste momento o vereador Mauro Gaspar Coelhos, candidato ao cargo, disse que não podia retirar a candidatura e ia mantê-la se o vereador Vanderlei Carneiro Fernandes fosse eleito. Como não foi, solicitou dos colegas vereadores votarem na vereadora Lúcio Gomes Vieira. Dando continuidade da eleição para vice-presidente Lúcio Gomes Vieira, 13 votos. Para secretário Claudinei Alves da Cruz Fernandes, 13 votos. A senhora presidente anunciou a composição da mesa diretora para o IEM 2019-2020, de acordo com as normas da Itaia Sendo, presidente, o vereador Elidio Souza Nunes, vice-presidente e a vereadora Lúcio Gomes Vieira e secretário, o vereador Claudinei Alves da Cruz Fernandes. O vereador Douglas Bessias ganha no momento em que foi votar para presidente, como líder da bancada do IPP na Câmara, orientou os vereadores Mauro Gaspar Coelhos e Valdir Fisco Silva a votarem o vereador Vanderlei Carneiro Fernandes para presidente, seguindo sua votação. O vereador Cidre e Lúcio Sena, quando da votação para presidente, justificou seu voto de acordo com a decisão do Partido dos Trabalhadores e desejou que Itamarandiba continue melhorando com a união do PT e do Luiz Fernando. Abriu mão de sua candidatura em prol do grupo e desenvolvimento de Itamarandiba. Quero uma Câmara unida, respeitada e que o Executivo valorize essa casa. Parabenizou o Executivo por obras realizadas e a Câmara tem ajudado em votação de projetos para o desenvolvimento do município. Assim não, a presidente anunciou as considerações finais. O vereador Cidre e Lúcio Sena parabenizou o presidente Emey, o vereador Eli. Agradeceu a presença do presidente do Partido dos Trabalhadores, Antônio Armonste Andrade, Ardo Democrático, mostraram que essa casa está no cargo do sempre com o prefeito. Agradeceu ao Partido dos Trabalhadores, o qual o mesmo é filiado e é fiel nos momentos bons e ruins. Agora, o ouvido do mesmo tem vez em voz do governo. Pediu perdão aos vereadores, caso tenha magoado algum. Pediu perdão à senhora presidente, pois sabe que a mesma pensa que ele lhe fez algum mal e desejou uma boa administração ao presidente eleito. O vereador André Meitari Fernandes agradeceu a todos os vereadores e procurou com a finalidade de conceder o voto para o presidente, que ficou sentido com a mentira, não tem nada para oferecer. Sua política é limpa e assim vai continuar, sempre trabalhando com a linda manadina. Se o prefeito precisar do mesmo para o desenvolvimento do princípio e for correto, irá ajudar. Sempre devo sua palavra firme. Essa eleição mudou em questão de horas. Sabe que teve interesse pessoal. Que Deus abençoe o presidente Emey para que faça um bom trabalho. O vereador Vicente Andrade Silva diz que a votação ocorrida tem a dizer que vem da mesma coligação do vereador André Meitari Fernandes. E quando o vereador André Meitari fala em favorecimento, fica sem graça, porque o mesmo não tem este costume. O vereador Elidio de Souza muito cumprimentou a todos, agradeceu aos vereadores que lhe confiaram o voto, a equipe, prefeito, vice-prefeito, coligação, que estão fazendo um grande trabalho. Diz que colocou seu nome não porque tinha intenção, nem favorecimento algum. Assim como ninguém teve. Estão lutando por um Itamarandiba melhor, irá trabalhar junto com o prefeito e a coligação, querem uma nova Itamarandiba com política diferente. Solicitou apoio de todos para continuar com o brilhante trabalho desenvolvido pela atual presidente. Acredite em um Deus acima de tudo. Agradeceu a todos que querem o desenvolvimento do município. O vereador de Penalda Conceição Dias diz que a votação de hoje mostrou os valores da União. Agradeceu a todos os vereadores pela convivência, onde tem divergências políticas, mas na vida pessoal são amigos e querem o melhor. Parabenizou o prefeito e vice, sendo vice-pessoa que faz a diferença com seu espírito de paz, união e humildade. O vereador Márcio Daniel Roraes diz que, justificando, devido à fala do vereador Fantebrei, o mesmo não é desonesto, fez compromisso com o mesmo verbalmente. Não teve benefício nenhum do município até hoje. O que pede na Prefeitura é para ajudar ao povo. Não é ordinário. Só que não quer fazer oposição num governo que está dando certo. O líder do seu partido, o vereador Eduardo, se amanhã ou depois viram caçar, não tem problema. Ameaças existem. Foi muito pressionado essa semana. O vereador Eduardo César Moreira disse que para caçar não é fácil, pois o mesmo é muito grande. Não tem nada a ver. O vereador Claudinei Alves Águia dos Fernandes, atreveceu aos votos recebidos para a secretária, parabenizou a senhora presidente e vice pelos trabalhos realizados, pela economia realizada na Câmara. Ao vereador Eli, que irá assumir a presidência, o governo municipal está dando certo. A parceria com a Câmara é positiva para o município e a união é de Deus. A vereadora Marta e Moreira Pereira cumprimentou a todos, parabenizou os eleitos para o pleito que vem. Os dois últimos anos serão de desafio. 2020 tem a luta para a redução do subsídio. Conta com o apoio da mesa. É uma solicitação da população que não foi concretizada. no pleito passado e pode ser neste de agora. O senhor Eli foi eleito, a mesma havia se colocado à disposição do carro, com o coração apertar, pois sabia que se eleita fosse, teria que ser passada no sindicato dos servidores. Assim como o mesmo deve estar, porque não poderá ficar nos dois. Diz que não é oposição ao governo. É rotulada como se fosse. Foi eleita para legislar e fiscalizar e continuará esta luta. O vereador Roderley Carmel Fernandes diz que sempre ajuda o prefeito, inclusive se desobrou na campanha para os seus deputados. O vereador Elidio Souza Nunes diz que qualquer serviço que não seja remunerado pode acumular dois carros. A vereadora Marlene diz que remunerado ou sem remuneração, até onde conhece, não pode. O vereador Eli diz que irão ver a legislação. O vereador Eduardo César Moreira parabenizou a vez eleita, acredita em trabalho em prol da casa, e juntos defenderão projetos importantes, vindos do Executivo, apreciam o trabalho que vem sendo feito. O Márcio diz sobre a questão de caçar, não existe essa forma assim, não. Achou o bem e voltou com o coração. Que todos trabalhem juntos. A Câmara é um poder independente. Estamos juntos em prol de Itamarandina. A senhora presidente cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por tudo, aos colegas vereadores pelo voto para vice-presidente, parabenizou ao presidente eleito, vereador Eli, que irá dar continuidade aos trabalhos. Agradeceu ao vereador Cidê Leino de Sena pelo trabalho, sempre o respeitou, pediu perdão ao mesmo, se também o feriu em alguma situação. Disse que gosta muito do vereador Doutor Necarnia Fernandes, que é trabalhador e atuante. Agradeceu aos funcionários da Câmara, citou a economia feita onde irá ver o governo do município. Agradeceu aos cidadãos que acompanham os trabalhos do Legislativo pelas redes sociais. Benfeitoria implantada neste mandato continuará contribuindo para que sempre aconteça o melhor Itamarandina. Agradeceu ao Executivo pela parceria e está feliz, não honrada, com a votação de hoje, sempre eleita vice-presidente. e agradeceu a presença de todos os cidadãos. Nada mais havendo a ser tratada, a senhora Presidente declarou encerrada a sessão, a colabora presenteada, que depois de lida discutida e aprovada, será assinada pelo secretário, demais livros da mesa, sala de sessões da Câmara Municipal da Paranativa, em 29 de outubro de 2018. A arte está em discussão. Agradeceu ao Executivo pela Paranativa e da Câmara Municipal da Paranativa e da Câmara Municipal da Paranativa. A arte está em discussão. A arte está aprovada. A arte está aprovada. Leitura das correspondências. A Aperan convida para o Seminário para Organizações Sociais, dia 13 de novembro, em Tumalina, auditório da Prefeitura Municipal. No início, às 8h30, inscrição. Café de abertura, 9h30, abertura. Apresentação cultural. Quinta-feira, dia 8h30, encerramento do Parlamento Jovem 2018, às 18h, no plenário José Sena Neto. E só para lembrar os novos colegas vereadores, vai ter encerramento do Parlamento Jovem. Na quinta-feira, nós vamos estar recebendo também, eu esqueci o nome do rapaz, mas nós vamos estar recebendo o pessoal de Belo Horizonte aqui para fazer o encerramento do Parlamento Jovem. Então, eu peço a presença dos novos colegas vereadores. Leitura das proposições. Sra. Presidente, eu peço a justificar a ausência desse dia aqui, viu? Eu estou viajando. Todos os vereadores recebem o convite para o Parlamento, entendeu? Requerimento 91, 2018. Essa é a senhora Presidente, e demais novos vereadores. Nos termos, no artigo 3º, inciso, 4º, de 2010, dessa Igreja Casa, e quando acessar a apresentação dessa plenária, vá no presente para apresentar requerimento solicitando o enxergamento de uma audiência pública, sendo aprovado sem tomadas as devidas providências, quais sejam, considerando a Lei Municipal nº 21.35.4.2018, considerando a necessidade de conscientização de toda a população do solo do descarte responsável de lâmpadas, pilhas e baterias em geral, considerando que essa Casa Legislativa não tem conhecimento sobre o procedimento adotado pelos cidadãos e comerciantes no tocante ao descarte responsável desse produto, considerando que os comércios e os cidadãos ainda não têm conhecimento da Lei Municipal nº 21.35.18, aprovada por essa Casa Legislativa, diante das considerações representadas, reoperante essa Casa Legislativa, requerendo a Presidente o enxergamento de uma audiência pública, com os seguintes representantes, a CIA, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Codema, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Administração, Direção das Escolas Estaduais, Um médico, prestador de serviços ao município, e caso algum vereador que ia solicitar mais alguma representação, tenha a liberdade. Justificativa, desconhecimento da legislação municipal e gravidade do descarte irregular desses produtos para a saúde humana. De Autoridade e Vereadora, Marlene Modelo Pereira. Requerimento 90, 2018. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, barato 3º, 5º e artigo 116, Regimento Interno, que seja oficiado, o seletíssimo senhor prefeito municipal Luiz Velasco Alves, para se diga e informar essa Casa Legislativa, relação dos cargos comissionados, contratados, existentes no município, desde janeiro de 2017, especificando os que estão culpados, os que foram demitidos, ou venceu o prazo de contrato até a presente dada. De Autoridade e do Vereador, Vandé Brincadeiro Fernandes. Indicação 184, 2018. Excelentíssimo, senhora Presidente, Vandé Brincadeiro Fernandes. Nos termos de gente com a necessária apreciação do Bernardo dessa Casa, vale a presença solicitar, que aprovada essa indicação, seja oficiado ao prefeito municipal, o senhor Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciado junto ao setor jurídico municipal, com o envio de projeto de lei a ser apreciado com essa Casa, dando condições ao Executivo para construir e executar pequenas reformas de Casa para pessoas carentes, e que essas Casas estejam em risco de desabar, na sede e na zona rural do município. Justificativa. São números pedidos de cidadãos que não têm a menor condição de proceder com a construção ou reforma de suas residências, e sem procura pelo circuito social para essa finalidade, que é importante para os mesmos ter maior segurança. De Autoridade e do Vereador, nos vamos ver. Indicação 185-2018. Excelente senhora Presidente, desde o diretor de demais vereadores. Nos termos vigentes, quando necessário a seleção do Penal dessa Casa, vale o Presidente para solicitar que aprovada essa indicação, seja oficiado ao prefeito municipal, o senhor Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciado junto aos setores municipais competentes, proceder com a pavimentação e estruturação da área para o campo de avião deste município. Justificativa. Esta área foi adquirida pelo município numa área passada, tendo a legislação, tendo a legalização, pois há muitos anos o local já é conhecido como campo de avião, necessitando a estrutura necessária para que tenha utilização de voos. Doutor e o vereador Douglas Messias Gander. Indicação 186-2018. Excelente senhora Presidente, bem-diretor de demais vereadores. Nos termos vigentes, quando necessário a seleção do Penal dessa Casa, vale o Presidente para solicitar que aprovada essa indicação, serviçoada ao Prefeito Municipal, o senhor Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciado junto ao setor municipal de Alves, proceder com a construção de mais um banheiro no posto de saúde do bairro Fazendinha deste município. Justificativa. Tão que a situação se faz necessária, tendo em vista que o posto de saúde existente possui um banheiro. Porém, quando o médico fica atendendo, até mais tarde, esse banheiro é fechado, às 17 horas, e os pacientes não têm acesso ao mesmo. Na maioria das vezes, procuram o vizinho para usar o banheiro, causando incômodo para as partes, sendo assim, surgir a construção de um outro banheiro, se ele já tem um local apropriado, ou para solucionar o problema com maior brevidade, seja instruído aos funcionários pelo setor competente, uma forma de deixar o banheiro aberto. Doutor e do vereador Valdir Bispo Silva. Indicação 187-2018. Excelente senhora Presidente, mesmo diretor dos demais vereadores. Nos termos vigentes, com a necessária da exceção do Bernardo Nessa Casa, vale o presente para solicitar que aprovada essa indicação, se é oficiado o Prefeito Municipal, o Sr. Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciado junto ao setor municipal de Alves, proceder com a pavimentação, asfaltar ou coquetar as praças da cidade que ainda não contam com este benefício. Justificativo, algumas praças localizadas nos bairros ainda não contam com o calçamento, ficando com seu aspecto físico ruim, podendo melhorar com toda a infraestrutura pronta. de autoria do vereador Cláudio Leão e da Cruz Fernandes. Indicação 182-2018. Excelente senhora Presidente, mesmo diretor dos demais vereadores. Nos termos vigentes, quando acessar a prestação do Bernardo Nessa Casa, vale o presente para solicitar que aprovada essa indicação, seja oficiado o Prefeito Municipal, o Sr. Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciada junto ao Setor Municipal de Obras, proceder com a fixação de Mataburro na chegada da localidade de Pieminho, São Giros, zona rural deste município. Justificativa, não se a estação se faz necessária, já vista a facilitação de acesso à localidade referida. Os moradores anseiam com este benefício. Doutorino, vereador Cidreleiro de Sena. Indicação 189-288. Excelentíssimo, Presidente e Diretor de demais vereadores. Nos termos vigentes, quando acessar a prestação do Bernardo Nessa Casa, vale o presente para solicitar que aprovada essa indicação, seja oficiada ao Prefeito Municipal, o Sr. Luiz Fernando Alves, indicando que seja providenciada junto ao Setor Municipal de Obras, proceder com a construção de rede pluvial na Routinho Gomes, distrito de contrato neste município. Justificativa. A via referência não possui a rede para escoamento da chuva e, nesse período, a água acumula e desce para os três reis abaixo, causando sérios problemas, inclusive invadindo residências. Doutorino, vereador Vanderlei Carmelho Fernandes. Projeto de Lei nº 103, 2018. Introduz dispositivo na Lei Municipal 2771, de 20 de março de 2017, cujo deporna institui o Programa de Promoção ao Estágio de Estudantes no âmbito da Administração Pública Municipal, direta e indireta, e demais órgãos públicos, entidades e da UU das Providências. Doutorino, Poder Executivo Municipal. Doutorino, Poder Executivo Municipal. Poder Executivo Municipal. Passa a palavra para presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus vereadores, público de casa, público presente. Nós vamos passar a leitura da reunião da comissão, senhor presidente. Então, depois de aparecer, porra da leitura, que é o vereador, mas lembrando a sua leitura, e a gente vai fazer a leitura. Aos 9 horas do dia 5 de novembro de 2018, no plenário da saída da Câmara Municipal, reuniram-se, ordinariamente, os mentor-funcionalidades de justiça e redação final do vereador presidente Eduardo Sérgio Moreno e o vereador de Bernardo José São Dias, registrado a ausência do primeiro vereador Marren. Acompanhado a assessor júri dessa carta, o senhor Daniel Fernandes Vieira, a fim de deliberar a cerca dos projetos de leis, que é com outro seu imprâmite, em relação à comissão. Aberto os trabalhos pelo presidente, foi agradecida a presença dos membros da comissão, iniciada os trabalhos e a ser presença de um dos membros. Após o agradecimento, o presidente declarou aberto os projetos, que é encontro de sua análise dessa comissão, começando pelo projeto de leis 0.02-2018, que é introduz, que alterasse na lei complementar nº 04-89, relativa à licença adotante, alterando o inciso 20, do parágrafo 1 do artigo 31. A lei complementar nº 04-89, começada a discussão pelo assessor jurídico, em consonância com o entendimento do presidente, foi explicado que a proposição foi adequada à realidade jurídica e constitucional, adivida da apelação cível nº 10024-1427128, de 1.001, julgada em reexame necessário pelo Superior Tribunal Federal. Assim, passada a votação pelo primeiro tribunal, foi votada pela constitucionalidade da norma, pelo meio-presidente Eduardo, foi votada pela constitucionalidade da norma. Assim, o presidente manifestou que era determinado meio-responsável, que lançou o parecer de constitucionalidade em língua própria, desde em vista a maioria dos votos deliberados. Assim, o presidente manifestou que os outros projetos ficaram sobreestados para a arte, sem nada mais a ser retratado, o presidente manifestou que o Instituto Doutor do Cerrado da Rio. Apareceram nº 129-2018 os membros da Comissão de Legislação de Justiça e Redação Final abaixo de assinados, lançando o projeto de legislação nº 102-2018, que introduz alterações na lei concomendada no sábio 4-89, relativamente à licença adotante, são de parecer favorável à aprovação do mínimo. Dada a sua constitucionalidade, sala de anualdade para a Comissão de Legislação de Justiça e Redação Final, em 5 de novembro, o presidente da obrigação, Eduardo, Luciano Moreira, e o governador do dia a sua vida. Por hoje, ação, presidente, por favor. Passa a palavra para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomadas de Contas, o vereador Claudinei. Aparecer 63-2018, os membros da Comissão de Finanças e Tomadas de Contas, abaixo de assinados, analisando o projeto de lei complementar 102-2018, introduz uma alteração na lei complementar 04-2009, relativamente à licença adotante, são de parecer favorável à aprovação do mesmo. Sala de abertura com a Comissão de Finanças e Tomadas de Contas, em 5 de novembro de 2018. Assina Claudinei Alza Cruz Fernandes, Douglas as Messias Grandes, e o penal da Conceição Dias. Após a leitura dos pareceres, nós vamos entrar pelas votações. Iniciamos pelas indicações, após requerimento, e logo após o projeto de lei. Indicação de número 179-2018. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos treinos do artigo 88, do Paraconto do Regimento Interno, essa indicação para sugerir ao prefeito municipal Luiz Fernando Alves, que através do setor municipal de obras, proceda com a reforma da ponte do Dão, do descrito de contrato, e ponte do Sobradinho, que liga o contrato à sede do município. De autoria do vereador Wanderlei, Carneiro Fernandes, ele não está presente. A indicação é a justificativa que as pontes sem referência encontram-se danificadas necessitando de reformas e o mais rápido possível, sendo essas as principais vias de acesso ao distrito de contrato ao município de Alecanduva e Itamarantil. Quem concorda permaneça sentado, quem discorda, se levanta. Aprovado na unidade dos presentes. Indicação de número 180 de 2018. Estrativo, senhor presidente, mesmo diretor, e demais vereadores, nos tendo a, na vigente com a necessária apreciação do plenário desta casa, ver minha presença para solicitar que aprovada a indicação seja oficiada ao prefeito municipal, Luiz Fernando Alves, indicando que ele seja providenciado junto à Secretaria Municipal de Obras, proceder com a instalação de rede de água nas localidades rurais de Cafundó e Pratinha, neste município. De autoria do vereador, se detém no Uniceiro, está com a oportunidade para falar sobre a matéria. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, o público aqui presente. Essa indicação, senhor presidente, já, eu fiz para que o prefeito pudesse direcionar os danos para a localidade do Piero e para a localidade do Piero e na localidade da Pratinha. O engenheiro já foi, já mediu recursos e os meus dados enviados para a Itamara Antigua e eu sou grato a Deus por isso, por estar conseguindo esses recursos e quero que os demais colegas vereadores apreciem essa indicação e votem comigo, por favor. Muito obrigado. Quem concorda permaneça sentado, quem desconda se levanta. aprovado por anunidade, o presidente. Indicação de número 182, de 2012, se lhe disconcionar a presidente e a diretor de demais vereadores, nos termos vigentes, quando acessar a apreciação do plenário nesta casa, venha bem presente para solicitar que aprovada a indicação, esteja anunciado ao prefeito municipal, o senhor Luiz Fernando Alves, indica-lhe que seja providenciado junto à Secretaria Municipal de Obras, proceder a reforma da quadra polo esportiva na Praça Luiz Vara com a fixação de alambrado, iluminação e pintura neste município. De autoria do vereador, Claudio Nealvo da Cruz Fernandes, sai com a palavra. Boa noite, senhor presidente, eu vou cumprir com os demais vereadores, o público presente e o público de casa. Nesta indicação, senhor presidente, a necessidade da reforma da quadrinha, ali do lado do cemitério do Fazendinha, uma quadra pequena que há vários anos estava estragada, precisando de reforma gentil. Quando a gente era mais novo, eu já brinquei muita bola naquela quadrinha ali, e o sonho meio da população do bairro é que ela seja reformada com alambrada até a questão de perigo, hoje a gente tem que pôr alambrada urgente, devido ser uma rua de grande acesso, então a necessidade de a gente estar fazendo essa reforma aí e com fé em Deus as possibilidades do prefeito poder estar reformando, tenho certeza que todos vão ficar satisfeitos. Obrigado, senhor presidente. E concorda, permaneça sentada e quem discorda se levanta. Aprovar a planilidade dos presentes. indicação de número 183, 2018. Incordiante cumprimento com o assento desta Casa Legislativa o uso da atribuição que lhe confere do artigo 99 do Regimento Interno, solicita de vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário a ser aprovada via ofício ao digno do prefeito municipal. considerando o grande número dos cidadãos que reclamam de lojas sujos, considerando que estes lojas acumulam vegetação, lixo, entulhos, servindo de morada e esconderijos de cobras, escorriões, racos, baratas, sério. e digo que o município de Itamarandiva analise a possibilidade de criar o setor de fiscalização de postura e equipado com computador próprio, veículo de fiscalização e mão de obra capacitada para ter a missão de lavrar quando necessário outros instituídos pela legislação municipal, tais como intimação, notificação, multa, embargo, apreensão, fechamento administrativo, dentre outros. De autoria da vereadora Marlene Moreira Pereira, está com a oportunidade para falar melhor da matéria. Boa noite, presidente. Aqui eu cumprimento os demais membros da mesa. Boa noite aos demais vereadores, ao público que acompanha. essa indicação, presidente, ela se faz necessária, o município tem o fiscal de posturas e esse servidor tem muita dificuldade de fazer o acompanhamento do seu trabalho. E muitas vezes inicia um trabalho e, igual a gente me relatado, preenche os relatórios e como ele fica no meio do setor de obras, acaba a documentação fica misturada. E, na separação do setor, ele vai ter mais liberdade, mais tranquilidade de estar fazendo o seu trabalho e de maneira que a documentação fique no seu local próprio, no corrigir, se misturar com outros documentos ou de obras. E também a questão do carro. O município é muito grande e o servidor é uma conta de fazer o acompanhamento no município inteiro. E, muitas vezes, o próprio cidadão ele fica obrigado a beneficiar com a realidade solicita, o que causa o descovo do ganho da população. E o código de posturas do município da Lei 19 e a 4.2001 já vem clara nessa questão da fiscalização. Então, legislação nós já temos. O que está faltando é o município estruturar o setor, o órgão próprio, para poder estar fazendo a fiscalização, fazendo as rondas, notificando, acompanhando as notificações, caso necessário sejam feitas as multas. E já foi relatado também que o município já perdeu a graça judicial de invasões e, às vezes, só as notificações e a documentação ela não é encontrada. Então, é uma necessidade muito grande que o município precisa mesmo de estar se organizando e eu peço o apoio de todos os novos colégios e também que o município ele se atenha a essa solicitação porque para o próprio município mesmo vai ser bem mais tranquilo e seguros os trabalhos. Obrigada. Quem concorda permaneça sentado e quem discorda se levanta. Aprovado a unidade dos presentes. Representação Denúncia 2018 Em sentido Senhora Presidente e demais novos vereadores Diante das considerações apresentadas bem perante essa Casa Legislativa representar Denúncia ao Prefeito Municipal por não cumprir com as determinações legais não apresentando em tempo hábil e nem posteriormente os seguintes documentos copia de contratos licitações folhas de pagamento decretos portaria além de que várias das pastas apresentadas estão com documento em desacordo com o valor empenhado e a maioria das pastas não contém as suas respectivas montagens de pastas o que dificulta a fiscalização e a comprovação do envio integral dos valores empenhado e pagos vou passar a palavra para a vereadora que está falando a justificativa mais uma vez presidente essa representação como já deve ser copos documentos eu olhei caixa por caixa nessas caixas algumas tem três pastas e outras tem quatro mais finas eu estou finalizando a análise da documentação da competência de janeiro e são 1.270 mais ou menos empenhos enviados ao tribunal de contas e dessa quantidade de empenhos não tem pilésio nesta casa da competência de janeiro é assim que eu finalizar a minha análise do quadro executivo hoje de manhã mesmo acabei que eu cheguei para a câmara e fui direto para a salinha lá dos vereadores e aí me concentrei nos documentos e acabou que eu me usei da reunião da comissão então se faz necessário para que o executivo não só dessa legislatura mas também com os posteriores tenha respeito a essa casa e via alimentação porque de fato são várias leis federais que determinam essa ligação e como eu já iniciei a minha análise de documentos já comprovei que a maioria ou quase a sua totalidade dos reprens da competência de janeiro não foram enviados então peço aos novos colegas uma análise mais séria sobre essa questão porque não só eu não sei no caso dos demais vereadores estão sentindo-se respeitados porque eu nesse assento eu me sinto desrespeitada porque o município não obedece a legislação e mandando a implementação para essa casa eu me sinto desrespeitada na função de vereadora que concorda permaneça sentado quem discorda se levanta três votos oito votos contra e três a favor da denúncia só para ficar bem registrado são oito votos para derrubar da denúncia e três a favor da denúncia o vereador só vou pedir só para terminar essa votação aqui do projeto logo após eu faço para você pode ser e a gente finaliza as votações já projeto de lei complementar de número 102 de 2018 introduz alterações na lei complementar de número 004 de 2009 relativamente a licença adotante do poder executivo quem concorda permaneça sentado quem discorda se levanta aprovado por unanimidade dos presentes a palavra está com o vereador Claudio Ney senhor presidente é a minha justificativa até não acho que eu estou ouvindo o que está acontecendo aqui isso não é de hoje que está acontecendo e eu eu votei contrário por causa que no meu entender isso está passando mais que uma percepção é uma questão de ingressar o prefeito é questão eu acredito que seja até política até porque então tem o tribunal de contas que faz toda a revisão das contas de prefeitura então eu acredito que se tiver uma coisa de errado o próprio tribunal já tinha falado uma coisa a respeito e tinha resolvido sobre isso então eu vou meu voto é contrário porque eu acho que é politicamente o prefeito está trabalhando bem todo mundo está vendo o que ele está fazendo o esforço para conseguir manter as contas em dias trabalhando e eu acredito no prefeito que é uma pessoa nessa e está trabalhando para o povo então por isso eu vou a roconda sobe sobre isso senhor presidente muito obrigado eu gostaria de saber qual foi a justiça também para o seu sábio e agora ele pediu para o vereador para justificar que ele estava passando mal obrigado Vereadora Marlene Já são as considerações finais, Presidente? Eu posso falar sentada ou posso ficar? Pode ficar morrendo. Obrigada. Nesse sentido, eu gostaria de salientar que ao... Quem pode estar achando que eu estou sendo oposição e seguir o executivo, eu deixo bem claro e registrado que não. Tanto é que eu citei vários artigos da lei. O artigo 66, o inciso 11 da lei orgânica, ela determina o cumprimento. O artigo 101 do regimento dessa casa, ela determina. O artigo 1º, inciso 4, o decreto de 201 de 27, determina. Os artigos 48, 49, 59, 59 da lei orgânica, ela determina. Os artigos 5, inciso 14, 23. O artigo 3, inciso 3, o artigo 31, 35, inciso 2, artigo 70, 71, 74, 75 da Constituição Federal. O artigo 11, inciso 6, 9, da lei orgânica, ela determina. E fora os ofícios que já foram questionados dentro dessa casa. Então, deixo bem claro que não é perseguição. E no tocante ao Tribunal de Contas, estive lá. Na data do dia 17 de outubro, inclusive, presidente, eu vou até abrir mão dessa diária, não vou estar requerendo. Eu estive lá, conversando dentro do Tribunal de Contas. E o Tribunal, já peguei já o relatório dos documentos enviados. Eu já estou com todos eles aqui. E justamente estou fazendo o comparativo dos enviados e dos que estão lá. E a função dessa casa, quando é que somos 13 e o executivo é 1, justamente para isso. O lação é da rede 13, olhos, 13, 26 olhos, na segurança que está sendo olhada no recurso público. Então, a nossa função em saber que o que está lá é correto, é justamente examinando a documentação. O município não enviou nem um milésimo dos documentos para essa casa. No primeiro momento, eu examinei os documentos de forma geral, a quantidade de pastas e quantidade de caixas, que foi o primeiro relatório. O segundo agora, eu já vou estar representando a falta dos empenhos não enviados. É impossível essa casa ter a segurança que o executivo está cumprindo com a legislação, gastando de forma correta os recursos, é examinando os documentos. Então, eu vou estar mais uma vez entrando com a representação dessa competência, até eu fechar os 12 meses para essa casa, e vou estar também levando conhecimento do Tribunal de Contas. Então, para poder deixar claro que isso é o movimento de leis. E nossa função de legisladores é justamente estar dentro das questões legais. Fica bem claro. Poderia ser o prefeito que tivesse eleito. E eu gostaria de dizer aqui, bem claro, antes de estar vereadora, antes de ser eleita, um dia, comentei em nosso atual prefeito, que eu estaria fiscalizando e cobrando caso ele fosse eleito, indiferente dele estar no mesmo palanque eu ou não. Isso ele vai me recordar bem, ele vai estar acompanhando a sessão, ele vai saber. Então, não tem nada a ver com perseguição. Sou totalmente a favor da gestão. Graças a Deus, pelo trabalho que estou desempenhando, eu voltei nele. No momento, a minha única decepção é das questões legais. Porque trabalhar é efetivamente trabalhado. Isso é olhos vistos. Parabéns que ele está lá, que eu ajudei, trabalhei e me coloquei. Agora, nas questões legais, eu não misturo. Eu estar vereadora, porque na minha obrigação para isso, eu estou estado nessa casa. Quando eu fiz a minha campanha, eu falei para o meu leitor que nessa casa eu cedro os seus olhos. E agora, eles estão querendo me cegar. Essa casa quer me cegar, deu o olho.